Que fim levou a estrada sem fim, caminho do meio Que fim levou a estrada sem fim, caminho do meio O preço da pressa atropela a tua timeline Atrás do troll elétrico só não cai quem já morreu Que fim levou a estrada sem fim, caminho do meio Que fim levou a estrada sem fim, caminho do meio Que fim levou a estrada sem fim, caminho do meio Que fim levou com licença obrigado por favor Mesmo que seja borrador da unanimidade Morre se achar qualquer polêmica inteligente Que fim levou a estrada sem fim, caminho do meio Que fim levou a estrada sem fim, caminho do meio Como tudo em paz Lá meu Deus será que agora os vikings somos nós Que fim levou a estrada sem fim, fictional também Que fim levou a estrada sem fim, trem for favor Daíros – Aérosa crêner Se inscreva no canal.